Obrigada, Dani. A graça e a paz. Tudo bem com vocês, meninas? E rapazes também, respeitosamente. A gente está muito feliz e é tão legal. Essa é a palavra legal mesmo, legal. A gente está aqui, eu não vou procurar uma palavra mais elaborada, porque eu me sinto em casa, na Igreja Batista do Lago Norte. A gente, como a Dani falou, a gente tem uma história, já vivemos algumas coisas juntos e temos tantas boas memórias com a família de Deus que se reúne aqui nessa casa. E a gente está feliz de estar aqui mais uma vez para levarmos uma recalchutada, não é, gente? O que é SPA? A sigla SPA significa saúde pelas águas. Vocês sabiam disso? Também não. Fiquei sabendo quando eu estava pesquisando, pesquisei para cá. SPA, saúde pelas águas. E aí, imediatamente, a gente se lembra daquele que falou, eu sou a fonte da água da vida. Então, se ele é a... Ele não falou, eu sou uma fonte da água de uma vida. Ele falou, eu sou a fonte da água da vida. Então, se tem saúde pelas águas, é a água que vem dele. Ele é a fonte. Eu queria compartilhar com vocês hoje a história de três mulheres. Eu gostaria que vocês ficassem bem atentas, nós vamos usar bem a Bíblia. Eu queria que vocês caminhassem comigo. Então, abra comigo Gênesis, capítulo 38. Nós vamos ler aí um capítulo um pouco estranho e dramático, mas fica ligada. Gênesis 38, e eu vou usar a linguagem NVI. Por essa época, Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Por essa época, que época, Helena? Os irmãos de José, os filhos de Lia, os filhos de Raquel e das concubinas de Jacó, haviam lançado José na cisterna. Vocês lembram desse episódio? Pois é. E foi nesse tempo em que José viveu aquele conflito com os irmãos e foi lançado numa cisterna e disseram para o pai que ele tinha sido morto por uma fera. Foi nesse tempo que Judá deixou seus irmãos e passou a viver na casa de um homem de Adulão chamado Ira. Judá, o quarto filho de Lia, com Jacó. Judá, aquele que deu nome à tribo de onde viria o Messias. Todo mundo localizado? Pois é. Foi morar lá com um homem de Adulão chamado Ira. Ali, Judá encontrou a filha de um cananeu chamado Suá e casou-os com ela. Ele a possuiu, ela engravidou e deu à luz um filho ao qual ele deu o nome de Er. Tornou-a engravidar, teve um filho e deu-lhe o nome de Onã. Quando estava em Quezib, ainda outro filho e chamou Selá. Três filhos. Judá escolheu uma mulher chamada Tamar para Er, seu filho mais velho. Mas o Senhor reprovou a conduta perversa de Er, filho mais velho de Judá, e por isso o matou. Então Judá disse a Onã, case-se com a mulher do seu irmão, cumpra as suas obrigações de cunhado para com ela e dê uma descendência a seu irmão. Pausa. Para você que não entende, gente, aqui a gente está em um outro contexto cultural, ok? A gente está em um outro tempo histórico e cultural, com valores morais diferentes dos valores que nós temos hoje, ok? E o costume aqui é o seguinte, se a viúva, eu me caso com um homem, então lembra comigo, pensa comigo, o valor da mulher, ele está totalmente atrelado ao casamento e à maternidade, 100%, 100%, ok? Por isso que o Senhor manda cuidar das viúvas e dos órfãos, porque uma mulher ficar viúva era uma tragédia, ela não tinha outras possibilidades, não é como é aqui no nosso evangelho ocidental, no nosso tempo, tantos mil anos depois, onde a mulher viúva continua trabalhando e sustenta seus filhos, não era como é hoje, né? E também aqui a gente tem que ver a cabeça do ocidente e a cabeça do oriente, muitos lugares no oriente, a viúva ainda continua passando por muita dificuldade, até pouco tempo na Índia, a viúva era amarrada ao cadáver do marido e queimada junto com ele, para vocês terem uma ideia, relativamente, historicamente, muito pouco tempo, há 30 anos atrás, se eu não estou enganado, entendeu? Então, o oriente e o ocidente tem maneiras de pensar muito diferentes, então não se choca não, porque a gente está aqui dentro de um contexto cultural e dentro desse contexto cultural há um costume, se a mulher fica grávida, fica viúva, sem filhos, o irmão casa com a mulher para dar, para levantar, para suscitar descendência a seu irmão, então o irmão do falecido casa para que o falecido gere filhos através dele, vocês entenderam? Ok, então, por isso que Judá mandou Onã se casar com a mulher de Er, por quê? E para suscitar descendência para Er, mas Onã sabia que a descendência não seria sua, assim toda vez que possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen no chão, para evitar que seu irmão tivesse descendência, o Senhor reprovou o que ele fazia e por isso o matou também, Ô gente, graças a Deus por Jesus, porque senão a gente ia tudo virar churrasquinho, disse então Judá a sua nora Tamar, more como viúva, presta atenção, então tinha três filhos, os dois morreram pela ira de Deus, porque eles estavam fazendo o que era perverso diante de Deus, ok? E aí Judá, que era o pai, disse a nora Tamar, more como viúva na casa de seu pai, até que o meu filho Selá cresça, porque temia que ele viesse a morrer como seus irmãos, Assim Tamar foi morar na casa do pai, tempos depois morreu a mulher de Judá, filha de Suá, e passado o luto, Judá foi ver os tosqueadores do seu rebanho em Tímina, com seu amigo Ira, o Adulamita Quando foi dito a Tamar, seu sogro está a caminho de Tímina para tosquear suas ovelhas, ela trocou suas roupas de viúva, cobriu-se com um véu para se disfarçar, e foi sentar-se a entrada de Enaim, que fica no caminho de Tímina Ela fez isso porque viu que embora Selá já fosse crescido, ela não lhe tinha sido dada em casamento Quando a viu, Judá pensou que fosse uma prostituta, porque ela havia encoberto o rosto, não sabendo que era sua nora, dirigiu-se a ela, a beira da estrada e disse Vem cá, quero deitar-me com você, ela lhe perguntou, o que você me dará para deitar-se comigo? Disse ele, eu lhe mandei, eu lhe mandaria um cabritinho do meu rebanho, e ela perguntou, você me deixará alguma coisa como garantia, até que o mande? Disse Judá, que garantia eu devo lhe dar? Respondeu ela, o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão Ele os entregou e a possuiu, e Tamar engravidou dele Ela se foi, tirou o véu e tornou-a vestir as roupas de viúva Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo do Lamita, a fim de reaver da mulher a sua garantia Mas ele não a encontrou e perguntou aos homens do lugar, onde está a prostituta cultual que costuma ficar à beira do caminho de Enaim? Eles responderam, aqui não há nenhuma prostituta cultual Assim ele voltou a Judá e disse, não a encontrei Além disso, os homens do lugar disseram que lá não tem nenhuma prostituta cultual Disse Judá, fique ela com o que eu lhe dei, não quero que nos tornemos objeto de zombaria Contas, mandei a ela esse cabritinho, mas você não a encontrou Cerca de três meses mais tarde disseram a Judá, sua nora Tamar prostituiu-se E na prostituição ficou grávida Disse Judá, tragam-na para fora e queimem-na viva Quando ela estava sendo levada para fora, mandou o seguinte recado ao sogro Estou grávida do homem que é dono destas coisas E acrescentou, veja se o senhor reconhece a quem pertence esse selo, esse cordão e esse cajado Judá os reconheceu e disse Ela é mais justa do que eu Pois eu deveria tê-la entregue a meu filho Selá E não voltou a ter relações com ela Vamos até aí Agora vai comigo para Josué, capítulo 2 Aqui a gente se depara com a história de outra mulher Raabe Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim dois espiões E lhes disse, vão examinar a terra, especialmente Jericó Eles foram e encontraram na casa de uma prostituta chamada Raabe E ali passaram a noite Todavia o rei de Jericó foi avisado Alguns israelitas vieram aqui essa noite para espionar a terra Diante disso o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe Mande embora os homens que entraram em sua casa Pois vieram espionar a terra toda Mas a mulher que tinha escondido os dois homens respondeu É verdade que os homens vieram a mim Mas eu não sabia de onde tinham vindo Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram Não sei por onde foram Corram atrás deles, talvez os alcance Ela, porém, os tinha levado para o terraço E os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho Que vai para o lugar de passagem do Jordão E logo que saíram, a porta foi trancada Antes de os espiões se deitarem Raabe subiu ao terraço e lhes disse Sei que o Senhor deu a vocês essa terra Vocês nos causaram medo terrível E todos os habitantes dessa terra estão apavorados Por causa de vocês Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho Perante vocês quando saíram do Egito E o que vocês fizeram a leste do Jordão Com o Senhor em Gog, os dois reis amorreus Os dois reis amorreus Que vocês aniquilaram Quando soubemos disso O povo desanimou-se completamente E por causa de vocês Todos perderam a coragem Pois o Senhor, o seu Deus É Deus em cima nos céus e embaixo na terra Jure-me pelo Senhor Que assim como eu fui bondosa com vocês Vocês também serão bondosos com a minha família Dê-me um sinal seguro De que pouparão a vida de meu pai De minha mãe De meus irmãos e de minhas irmãs E de tudo que lhes pertencem Livrem-nos da morte A nossa vida pela vida de vocês Os homens lhe garantiram Se você não contar o que estamos fazendo Nós a trataremos com bondade e fidelidade Quando o Senhor nos der a terra Então Raab os ajudou a descer pela janela Com uma corda Pois a casa em que morava Fazia parte do muro da cidade E lhes disse Vão para aquela montanha Para que os perseguidores não os encontrem Escondam-se lá por três dias Até que eles voltem Depois poderão seguir o seu caminho Os homens lhe disseram Estaremos livres do juramento Que você nos levou a fazer Se quando entrarmos na terra Você não tiver amarrado Esse cordão vermelho na janela Pelo qual nos ajudou a descer E se não tiver trazido para a sua casa O seu pai, a sua mãe, os seus irmãos E toda a sua família Qualquer pessoa que sair da casa Será responsável por sua própria morte Nós seremos inocentes Mas seremos responsáveis Pela morte de quem estiver na casa com você Caso alguém toque nessa pessoa E se você contar o que estamos fazendo Estaremos livres do juramento Que você nos levou a fazer Seja como vocês disseram Respondeu Raab Assim ela os despediu E eles partiram Depois ela amarrou o bordão vermelho na janela Quando partiram Foram para a montanha E ali ficaram três dias Até que os seus perseguidores Regressassem Estes os procuraram ao longo De todo o caminho E não acharam Por fim Os dois homens voltaram Desceram a montanha Atravessaram o rio Chegaram a Josué Filho de Num E lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido E disseram a Josué Sem dúvida O Senhor entregou a terra toda Em nossas mãos Todos estão apavorados Por nossa causa Agora vai comigo Para Ruth Ruth capítulo 3 Certo dia Noemi sua sogra Lhe disse Minha filha Tenho que procurar Um lar seguro Para sua felicidade Ruth era Nora De Noemi Ela havia se casado Com um de seus filhos Quando Noemi Estava Em Moabe Noemi Sepultou Em Moabe Seu marido E seus dois filhos E ela dispensou As duas noras Para que as duas noras Reconstruíssem A vida delas E ela voltaria Então Para sua terra Para Israel E Ruth Falou Não Eu vou com você Ela Não Você não vem comigo Acaso eu posso ser mãe De outro filho Eu posso te dar um outro filho Para você casar Não Volta para sua terra E aí a gente tem o cântico De Ruth Aonde quer que tu fores Eu irei Seu povo é o meu povo Seu Deus é o meu Deus Onde você morrer Ali eu serei sepultada Só a morte Me separará de você É uma história linda De uma Nora Que assumiu Um lugar de filha No lugar de Noemi Mas Ruth Era moabita Ruth era estrangeira Tinha muitas implicações Uma mulher De outra nação De outra terra Vir morar em Israel E quando você vai lendo O livro de Ruth A gente vê Que tinha até risco De ela ser violentada De ela ser estuprada Boaz Que era o dono do campo Onde os pobres Vinham catar As espigas de milho Ele deu instruções sérias Para os seus rapazes Para não molestar aquela moça Porque as mulheres Gente Eram tidas assim Se ela era jovem Bonita Era vista Não tinha dono Eu posso pegar Então naquela cultura Isso era moralmente tolerado E Boaz Dá uma ordem Para que ela fosse preservada Mas ela continua Cuidando da sogra A intenção de Ruth É estar com Noemi A intenção de Ruth É cuidar Da sua sogra Como uma filha Cuida da mãe Certo dia Noemi Sua sogra Ele disse Minha filha Eu tenho que procurar Um lar seguro Para a sua felicidade Boaz Senhor das servas Com quem você esteve É nosso parente próximo Esta noite Ele estará limpando Cevada na eira Lave-se Perfume-se Vista sua melhor roupa E desça para a eira Mas não deixe que ele perceba você Até que tenha comido e bebido Quando ele for dormir Note bem o lugar em que ele se deitar Então vá Descubra os pés dele E deite-se Ele dirá a você o que fazer Respondeu Ruth Farei tudo o que você está me dizendo Então ela desceu para ele E fez tudo o que a sua sogra Ele tinha recomendado Quando Boaz Terminou de comer e beber Ficou alegre E foi deitar-se Perto do monte de grãos Ruth aproximou-se Sem ser notada Descobriu os pés dele E deitou-se No meio da noite O homem acordou de repente Ele se virou E assustou-se Ao ver uma mulher Deitada A seus pés Quem é você? Perguntou ele Sou sua serva Ruth Disse ela Estenda sua capa Sobre a sua serva Pois o senhor é resgatador Boaz lhe respondeu O senhor abençoe minha filha Esse seu gesto de bondade É ainda maior do que o primeiro Pois você poderia ter ido Atrás dos mais jovens Ricos ou pobres Agora minha filha Não tenha medo Farei por você Tudo o que me pedir Todos os meus concidadãos Sabem que você é mulher virtuosa Vamos até aí Três mulheres Todas estrangeiras Mulheres que não eram Da tribo de Israel Do povo de Israel Alguma de vocês já morou Em outro país Em seu Brasil Passou um tempo fora Temos alguns Temos alguns Vocês sabem como é O olhar para o estrangeiro Não sabe? Para a gente que é turista É tudo maravilhoso A gente vai lá Desfruta Mas quando você vai morar na terra Trabalhar na terra Estudar na terra E você vai conviver Com os nativos Muitos são amorosos Solícitos e compreensivos Mas muitos são hostis Mas muitos são hostis Indiferentes E até ofensivos Eles te olham de cima para baixo É tão interessante que Deus Ele ordena Como o povo de Israel Deve cuidar Deve tratar o estrangeiro O estrangeiro O órfão E a viúva Estão na mira De Deus Por que? Porque ele sabe Da vulnerabilidade Dessas três categorias De pessoas Estrangeiros Ófãos E viúvas Nesse caso aqui Gente Nós temos Duas viúvas E uma prostituta Então Pega Pega a ideia Não eram só Três mulheres Estrangeiras Eram três mulheres Estrangeiras Duas delas Viúvas E uma delas Prostituta Piorou? Piorou? Aí quando você olha Para Tamar E você vai vendo A história de escrita Parece para a gente Como eu digo Com a nossa mentalidade Ocidental Um pouco absurdo Como assim gente? Judá ficou viúvo? Já foi pegar uma prostituta? Mas o texto O relato Trata apenas Como relato É assim que era Né? O juízo de valor Daquela época Não estava No fato De um viúvo Se deitar Com uma prostituta Para se resolver Sexualmente O juízo de valor Daquela época Estava por exemplo O peso Resultava por exemplo Em cumprir A sua palavra Em cumprir A promessa Empenhada Era tão sério Que Jacó Desculpa Porque eu estou Trocando os nomes Tudo Coisas da Covid Que Judá Que Judá Que Judá Era tão sério Que Judá Fez questão De mandar o cabritinho Porque era isso Que ele tinha combinado Com ela Ok? Ele tinha combinado Com ela Que ele ia se deitar Com ela Per um cabrito Ia deixar Tipo um pendão Né? Um penhor E aí Ele depois Ia mandar Resgatar E ele voltou O amigo dele Voltou lá Falou Não tem prostituta Lá não Nós não vamos Sofrer esse vexame Né? O texto diz isso Nós não vamos Sofrer esse vexame Nós fomos lá Nós quisemos Cumprir a nossa promessa Mas ela não estava lá Não posso fazer nada Que ela fique lá Com o que eu deixei Com ela Só que ele teve Tanta disposição Em cumprir O combinado Do cabritinho Mas ele não cumpriu O combinado De entregar O seu terceiro filho Para coabitar Com a Nora As vezes a gente Quer ficar muito bem Diante da sociedade Mas As vezes é melhor Ficar bem diante da sociedade Mas como nós estamos Diante de Deus Quando a coisa Pega para nós Quando a coisa Pega para o nosso lado Porque qual que era o medo Qual que era O problema de Judá aqui Judá Estava com medo Do filho Ser morto também Só que ele estava Pondo a responsabilidade Então secretamente Da morte dos seus filhos Na mulher Mas não é isso Que o texto bíblico Diz para a gente O texto bíblico Diz para a gente Que os culpados Eram os filhos deles Dele E é Tão interessante Como a gente Põe pano quente No que é nosso E culpa terceiros Não é assim? Tem maldição Que entra na nossa casa Gente Feridas que entram Na nossa vida E a gente sempre Gosta de culpar alguém Ah, mas foi o meu tio Que me abusou Ah, mas foi o meu pai Que me abandonou Ah, mas E a gente fica Nessa lenga-lenga Tá Mas o que que Deus Tem feito por você E o que que ele pode Fazer por você? Será que a gente Tá vivendo Assim como o Judá Né? Responsabilizando Terceiros E agindo Em nome Dessa responsabilização De terceiros Agindo de um jeito Que Deus reprova Passando Põe o pano quente Nos nossos próprios Erros Nos nossos próprios Equívocos É tão interessante Gente Que Deus Havia prometido Uma descendência A Abraão E todo mundo Na casa de Abraão Sabia da promessa De Deus Então Abraão Sabia Isaac sabia Jacó sabia E certamente Todos os filhos De Jacó Sabiam Da promessa De Deus O primeiro Filho de Judá Não deu descendência A Abraão O segundo Filho de Judá Não deu descendência A Abraão Mas ainda assim Ele sonegou Ele escondeu Seu terceiro filho E o seu terceiro filho Já era um homem Mas ele fez Vistas grossas Mandou a mulher Passar o resto Da vida dela Ele condenou Tamar A viúvez Perpétua Porque gente Ela poderia ter Se casado Novamente Com outro homem Que a quisesse Desposar Mas ele falou assim Põe as vestes Da sua viúvez Volta para a casa De seu pai E espera Ela confiou Quantas vezes Você está aqui Mas dadas As devidas proporções Você recebeu Orientações Na sua vida Conselhos Na sua vida Espera Eu vou fazer Promessas Na sua vida E isso te colocaram No lugar De uma espera Perpétua Isso gerou Uma insegurança Em você E te decepcionaram Frustraram Os seus planos Pararam A sua vida E hoje E hoje Tudo que você Faz É uma Reverberação Desse momento Desse lugar Onde você Foi ferido Mas tem uma Característica Nessa mulher Então ela foi Desprezada Ela foi Desprezada Ela foi Usada Porque Onan Se deitava Com ela Queria Desfrutar Dela Mas não Suscitava Uma descendência E por isso Ele foi Reprovado Diante de Deus O que ele fez Era perverso Diante de Deus Eu acho uma graça A mulherada Que fala que Deus É machista Que a Bíblia É machista Porque não leu Vai ler a Bíblia Para você ver Como é que Deus Toma a causa Dessas mulheres Aqui Como Tamar Como Raab E como Ruth E como tantas outras Ele fez o que era Mal com aquela mulher Ele usou aquela mulher Sem suscitar Uma descendência Sem fazer dela Uma mãe Dar a ela filhos Que poderiam cuidar Dela Na velhice dela Ele deixou ela Desprotegida Por egoísmo Por pensar Somente em si Não é descendência Para mim É descendência Para o meu irmão Só vou usar Mas na hora Da relação sexual Ele deitava o sêmen Na terra E por isso O Senhor o matou E aí vem o sogro E promete Não, meu filho Ainda é pequeno Mas quando ele for homem Ele vai suscitar Descendência E ela ficou vestida Com as vestes Da sua viúvez Quanto tempo, gente? A gente não sabe A Bíblia não diz Mas certamente Se passaram anos aqui Judá ficou viúvo Sei lá, cresceu E aí o que ela fez Quando ela ficou sabendo Que ele vinha Ela se veste A minha última esperança A minha única possibilidade É ter um filho Para ter o filho Para ter o filho Dessa descendência É me deitando Com o Judá Tamar Foi uma mulher Que perseverou E buscou Ela foi atrás Ela podia ter se entregado Ela podia ter se entregado Ao vitimismo Ela podia ficar reclamando Pela vizinhança Ai, fui condenada A viúvez eterna Ai, meu sogro Me desonrou Meu sogro Não cumpriu o combinado Cadê o meu Meu outro marido Já está adulto Já pode suscitar Uma descendência Mas eu estou condenada Os anos estão passando Para mim Oh, vida Oh, céus Oh, azar Eu vou me sentar Em cima da minha dor Não foi isso que ela fez Ela tirou a veste De viúvez Ela colocou outras vestes E cobriu o rosto O que deu a entender Ela não se apresentou Como prostituta Deu a entender a ele Que ela era uma prostituta Porque ela cobriu o rosto Ela não queria ser reconhecida Ela sabia o que ela estava fazendo E ai, quando a gente olha Com esses olhos Sem a Sem O prumo Da nossa sociedade ocidental A gente reconhece Que Tamar Foi uma mulher Ousada Foi uma mulher Corajosa E que teve Iniciativa Ela foi buscar A solução Do seu problema Ela foi buscar A cura Para o seu vazio Para a sua necessidade Porque se nenhum homem Ia cuidar dela Pelo menos os filhos Ela iria suscitar Uma descendência Para Abraão E a benção de Deus Estaria sobre ela Será que você tem Buscado a sua cura Ou será que você está sentada No lugar do vitimismo Responsabilizando Terceiros Reclamando Para todo mundo Menos falando Com a pessoa Que você tem que falar Você já pensou Gente Que as vezes a gente fala Das nossas dores Para todo mundo Mas não fala Para quem pode resolver A gente não chega Para Deus Rasga o nosso coração Fala Senhor Eu estou me sentindo Azeda Amaga Eu preciso que o Senhor Coloque a sua doçura Dentro de mim Para eu conseguir Perdoar fulano Para eu conseguir Prosseguir Senhor Eu preciso Eu preciso Do teu perdão Eu preciso Da tua restauração Eu preciso Da tua cura Para a gente Buscar Algo que nos foi roubado Algo que nos foi tirado Em Deus Que está em Deus E só Deus É que nos restitui De fato Isso exige Um posicionamento De eu vou buscar Tamar saiu Da casa dela Tamar trocou As suas roupas Talvez você está vindo Eu estou fazendo Então Elenor Eu saí lá da minha casa Troquei a minha roupa E vim aqui Para o Espada Alma Aqui gente É um start Aqui nós vamos Te provocar Mas a sua busca Ela se dá No seu quarto Ela se dá No seu tete a tete Com Deus Eu recebi Muita ajuda Na minha vida No meu processo De cura Da alma De libertação Mas o melhor Conselho Que a pastora Zenete Rodrigues Me deu É Helena Vai para o seu quarto Fecha a sua porta E vai buscar O Deus A quem você diz Que ama E segue Quando eu fiz 50 anos A gente fez Um musical Para contar Essa história E eu contei Essa história Para o Atilano E ele fez O samba De demolição Rasguei Meu coração No quarto De oração Buscando Ouvir a Deus Como jamais Ouvi Chorei Gritei Clamei E confessei E confessei Meus erros Expus A minha dor Ao meu Senhor No tete a tete Assim com Deus Eu fui dizer Eu não Eu não Aguento Eu não aguento Mais Transforme O meu ser Batigei Me pedi E insisti Me curi Expus A minha dor Ao meu Senhor Ah, depois vocês assistem Lá no Youtube Gente Mas o fato é que O samba de demolição Era exatamente Esse tempo de oração Aos pés do Senhor E eu fui rasgando E confessando Os meus pecados Falando Senhor Eu sou podre Eu sou invejosa Eu sou mentirosa Mas eu não quero mais ser Eu não quero continuar Do jeito que eu estou As vezes a gente Vai diante de Deus E fica Senhor, eu pego fulano Mato fulano Foi fulano que fez isso comigo Senhor Eu fulano Por que fulano está vivendo A vida boa Ele me destruiu Fulano me abusou Fulano Meu patrão Meu pastor Para de falar dos outros Para de fofocar para Deus Fala do que está dentro de você Que está te ferindo Confessa o seu pecado Rasga o seu coração Diz para Deus O que não está legal E deixa ele curando Deixa ele trocando O fardo com você Tamar Gerou a Peres Que gerou Esron Esron gerou Arão Arão gerou Aminadabe 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 gerou Nasson Aminadabe gerou Salmão Salmão gerou Boaz Cuja mãe Foi Raabe Olha, chegou na outra Raabe A prostituta Mãe de Boaz É A prostituta Com tudo que esse nome Carrega Foi a prostituta Que disse Nós ouvimos falar O que o Deus de vocês Está fazendo Nós ouvimos falar Que ele secou o mar Diante de vocês Nós ouvimos falar O que ele fez Com os dois reis Amorreus E está todo mundo Apavorado Eu sei Que o seu Deus É Deus no céu E embaixo na terra Que confissão Que confissão Olha, está tudo Perdido para nós Está tudo arruinado para nós Mas eu sei Quem é o seu Deus E ele é Deus no céu E ele é Deus Embaixo na terra Então me poupe E poupe a minha família Porque eu reconheço Que o Deus de vocês É poderoso Eu reconheço Que Deus pode Fazer o que ele quiser fazer Eu reconheço Que ele É absoluto E soberano Sobre todas as coisas E eu imploro Que vocês Nos protejam Eu protejo vocês E vocês Protegem a mim E a minha casa Tão interessante Que quando a cura Entra na nossa vida Ela não atinge Só a gente Ela muda A possibilidade Porque o diabo Gente Ele trabalha Com teias Ele tece na sua vida Já mirando A sua descendência Ele tece na sua vida Para semear Através da sua dor Na vida dos seus filhos E na vida dos seus netos E assim ele vai sucedendo E perpetuando as terras Eu fui ferido Você já conheceu alguém assim? Foi ferido Mas acabou reproduzindo Na vida dos filhos A mesma coisa que sofreu Eu não quero fazer isso Mas eu faço Aquela oração do apóstolo Paulo O bem que eu quero Eu não faço Mas o mal que eu não quero É esse que eu faço Quando você vê O filho que apanhou muito do pai Acaba batendo muito nos filhos A filha da mãe solteira Acaba engravidando também E assim o diabo Vai estabelecendo A sua teia De geração em geração Mas Deus também É o Deus que abençoa De geração em geração Você vai se apegar a quem? Você vai se apegar Você vai deixar quem Trabalhar na sua vida? Você vai autorizar quem Na sua vida? Mas eu quero te dizer o seguinte Quando Raab recebeu E ela pediu a cura Ela não estava pensando Só nela Ela estava pensando Em proteger seu pai Sua mãe Seus irmãos e irmãs Porque era a família Que ela tinha Ela não tinha marido Ela não tinha filhos E só Deus sabe A eternidade vai revelar O que que isso provocou Porque Raab não morava Com o pai Com a mãe Com os irmãos E com as irmãs Os Espíritos falam Traga para dentro Da sua casa O seu pai A sua mãe Para dentro Da sua casa Traga o seu pai A sua mãe Seus irmãos Seus irmãos Se eles não estiverem aqui Dançou Eu fico pensando Nela chegando Na casa do pai Da mãe Dos irmãos Dos irmãs Talvez não se falassem mais Você já parado Para pensar nisso? Gente A Bíblia é muito direta A Bíblia é um documento Então ela está sendo objetiva Na sua narrativa Mas eu gosto de imaginar A humanidade Por trás De cada possibilidade Não estou dizendo Que é isso que aconteceu não Muito cuidado nessa hora Mas eu fico pensando Se eles não moravam com ela Será que eles se davam bem? Ou será que eles estavam Ela era motivo de vergonha Para a família A prostituta que morava Em cima do muro Interessante, né? Em cima do muro Que ela morava Às vezes nós Moramos em cima do muro Eu fico imaginando Ela Vocês tem que vir Para a minha casa Eu fico imaginando Gente O que pode ter acontecido Mil coisas Pode ter acontecido Mas eu fico imaginando O pai dela Na sua casa Não piso lá nunca A casa da desonra A casa da prostituição A casa da vergonha Não pai Vai ser a casa da salvação Porque os homens de Israel Vem aí E o Deus deles Vai destruir tudo E lá em casa Vai ser abrigo Quando você continua Lendo a narrativa Que a gente não tem tempo Para ler aqui Os espias Cumprem a promessa Raabe E toda a sua família É salva E eles passam a habitar No meio do povo de Israel Mas mais do que isso Raabe construiu A sua própria família Ela se casou com Salmão E deu a luz a Boaz Raabe Uma mulher que acreditou E empreendeu Em favor Da sua casa Então quando você Mira na sua cura Na restauração Da sua alma Das suas emoções Das suas memórias Você não está apenas Cuidando de você Você não está apenas Resolvendo A sua parada Você está acreditando Que Deus é Deus Em cima no céu E Deus embaixo Na terra E que o Deus Que sarou Raabe Restaurou a história De Raabe Também pode Sarar você E restaurar a sua história Então primeiro Você acredita Como Raabe Acreditou E depois você E empreende Ela protegeu Aqueles homens E ela fez Um tratado Com eles Que a família Dela Fosse restaurada E as vezes Nós precisamos De fazer tratados Com Deus Dobrando Os nossos joelhos E clamando Pela nossa família Para que a cura Que entrou Na nossa vida Nos restaure Por completo E passe por nós E alcance Toda a nossa descendência Salmão Salmão Gerou Boaz Cuja mãe Foi Raabe Boaz Gerou Obed Cuja mãe Foi Ruth Ruth Chamou a Bita Ruth Aquela que foi Para servir Sua sogra Ruth Que não olhou Sua sogra Como uma adversária Hashtag Fica a dica Ruth Que amou Sua sogra Como se ama A uma mãe E foi amada Por Noemi Como uma filha Deus quer restaurar E precisa restaurar Os relacionamentos De noras E sogras Essa história De não Sogra Enche muita paciência Deixa eu te falar Minha linda Sua Sua hora Vai chegar Sua hora Vai chegar E os papéis Mudam E tudo Que você está plantando Você vai colher Porque a lei Da semeadura É implacável Como a lei Da gravidade A gente pensa Isso na hora Do dízimo Mas não pensa Isso na hora Que a gente Fala certas coisas E não pensa Isso na hora Que a gente Destrata A nossa sogra Helena Mas você Que não sabe O capeta Que é a mulher A mãe do meu marido Deixa eu te falar Você já parou Você já parou Para pensar Que ela é uma mulher Que pode ter Suas inseguranças Gente Agora eu estou Do lado de cá Agora eu estou Entendendo tudo Eu passei A olhar para minha sogra Com mais compaixão Eu sempre admirei Minha sogra Respeitei Minha sogra Era uma mulher Extraordinária Valente Casca grossa Passou por cada coisa Na vida Que eu não sei Se eu teria dado Conta de atravessar Não Uma mulher valente Admirável Mas hoje eu olho Para a Singleton E falo Ainda fui lá E peguei o filho dela Jesus Misericórdia de mim Ela deu melhor Primeira coisa O amor Da minha vida Carrega no DNA Dele Ela Sua sogra Dorme com você Dormindo com o inimigo Aí eu fico pensando Gente Meu relato Do lado de cá Agora Eu crio Eu gerei o Miguel Ele foi tecido No meu ventre Depois eu amamentei O Miguel Miguel Na hora de nascer Quase morreu O cordão umbilical Enrolou no pescoço dele Ele já estreou na vida Experimentando milagre Depois o Miguel Passaram uns três sustos Na gente Na vida De diagnóstico errado De médico De sair correndo Com o Miguel Para médico Enfim Cada noite de febre Eu estava lá Cada clavícula quebrada Que foram três vezes Eu estava lá Cada insegurança Eu estava lá Chorando com ele Vibrando com ele De repente Veio a Thaís Linda Desconhecida Jovem Cheia de colágeno Levou meu filho Para a casa dela E hoje Eu sou coadjuvante Ela é a atriz principal É doido gente A gente precisa De ir preparando o coração Para viver isso Então eu olhava para a Thaís E falava assim Eu estou perdendo um filho Estou ganhando uma filha Estou ganhando uma filha Estou ganhando uma filha Helena Você está ganhando Uma filha E eu comecei Eu assumi Vem cá Porque nos Estados Unidos Nora Não existe essa palavra Nora A tradução é Daughter in law Ou filha na lei Filha na lei Você vai ser minha filha na lei Você é minha filha na lei Ganhei uma filha Agora ela é minha filha na lei Eu nunca usei essa palavra Nora Ela é minha filha na lei Agora diante da lei Ela é minha filha Porque se casou com o meu filho E ela vai poder dar para o meu filho O que eu não posso dar para o meu filho Então Queira que os dois estejam muito felizes Mas tem mãe que não Mas tem mãe que não Que em demonia Percebeu Eu dei de mamar Eu cuidei E fica nessa lenga-lenga Arrastando corrente na casa dos nubentes Né? Aquela bruaca Minha linda Minha linda se você é sogra Seja uma noemi Seja uma noemi E se você é nora Seja uma rote Honra a sua sogra Entenda a limitação dela Dê tempo ao tempo E entendam Não são amores que disputam Você, Nora Nunca vai ser a mãe dele Você nunca vai ocupar esse lugar Pelo menos eu espero Eu não quero ser a mãe do João Eu quero ser a esposa dele E você Sogra, entenda Você nunca vai poder Ocupar o lugar da sua nora Ótimo Ninguém concorre Cada um no seu quadrado Ok? Deixa Deus restaurar esse relacionamento Mas vamos voltar aqui para Ruth Ruth A mulher que obedeceu E se posicionou Incrível Quando o noemi Chega para ela E fala assim Olha minha filha O negócio é o seguinte Você é minha filha, né? Então você vai obedecer O que eu vou mandar você fazer Você vai se banhar Você vai se perfumar Olha noemi Arrumando marido para Ruth E ela fala o que para a sogra? Eu vou fazer tudo conforme você me mandou Ó gente Obediência traz bênção para a vida da gente E as vezes quando Deus começa a tratar Algumas questões na nossa vida No nosso caráter Sabe? Revirar aqueles Aqueles entulhos que estavam lá no profundo Você achava que estava resolvido Mas Deus começa a mexer Como no espada da alma A gente está mexendo nessas questões E aí vem aquele cheiro ruim A tona Porque mexe no lixo do passado Tem certas coisas que Deus vai limpar E a gente tem que entrar no caminho da obediência E obedecer não vai ser fácil Principalmente se você tem um coração ferido O coração ferido se rebela E faz parceria com Satanás Todo rebelde tem parceria com ele Ah mas aquele que se submete Tem parceria com o Cordeiro de Deus Aquele que obedece Gente obedecer não foi fácil Não é fácil não Foi fácil para Jesus também não Mas a obediência dele trouxe vida para você E a sua obediência vai gerar vida para você E vai gerar vida além de você Para a sua descendência Para a sua casa Para os seus amigos E para onde mais Deus quiser Transbordar você Mas tem que ter obediência Eu me lembro na época Que eu estava passando pelo meu processo A exenete falou assim Helena você não vai mais ministrar Como é que é? Não, você não pode ministrar Você vai ficar um tempo distanciado Mas você tem que estar em todo culto Sentado no primeiro banco Assistindo a administração do Diário do Trono Mas você não vai ministrar Eu não sei se você vai participar Da gravação do terceiro CD Que era o Águas Purificadoras Sabe por que aquele CD foi uma bênção? Porque nós todos estávamos no liquidificador de Deus Passando pelo processo Então quando a gente estava cantando lá Quero beber Do teu rio Senhor Sacia minha sede Lava o meu interior Não era da boca para fora Vinde Voltemos ao Senhor Pois Ele nos despedaçou E nos sarará Deus estava meio despedaçando Por quê? Porque o orgulho tinha que morrer A autossuficiência tinha que morrer A rebelião tinha que morrer E Deus não faz isso sem quebrar o vaso Ele quebra tudo e faz de novo Ele não põe remendo E esse processo de demolição Como chamo samba de demolição É porque eu me senti sendo demolida De fato Deus tem que jogar no chão Deus tem que desmanchar E aí fazer de novo E fazer certo E isso vai confrontar O nosso orgulho Confrontar a nossa rebelião Confrontar o nosso achismo Confrontar o que a gente acha certo Não é o que a gente acha certo É o que a Bíblia diz E Deus me levou Para o caminho da obediência E foi tão doloroso Eu tinha que sentar no primeiro banco E eu não podia ministrar Aí chegou uma menina Do grupo Porque o diabo é esse Que no meio da tempestade Ele usa a boca do distraído Você não distrai não, gente Não distrai não Porque o diabo Fala na sua boca É só você distrair um pouquinho Ficar um pouquinho mais emocionado Alegre Que ele usa na sua boca Não se distrai não Aí estava lá Minha amiga Irmã querida O problema não é ela De si e o seu inimigo Não foi ela É quem falou na boca dela Falou assim Você não está ministrando não? Ela é da banda, né? Está ministrando não, Helena? Negócio com você está ruim, hein? Porque eu Não sou casada E estou continuando a tocar Eles estavam providenciando Para ela legalizar o casamento dela Ela vivia junto com o marido Há muitos anos já Já tinham filhos Mas não eram legalmente casados Você deve estar muito ruim Porque eu que sou amasiada Estou ministrando? Aí o seu eu, né? Levanta Por que que eu tenho que me submeter? Isso é coisa de homem Deus não faz isso comigo Deus faz isso com você sim Quem te contou que Deus não castiga Mentiu A Bíblia diz que Deus Corrige o filho A quem ele ama E açoita A todo aquele Que ele quer bem Ele não poupou O seu único filho Para te ter de volta Não pense você Que ele vai pegar leve com você Se você estiver indo para o inferno E agora graças a Deus Quando Deus ainda está pegando pesado Comigo Porque ainda tem esperança Porque quando ele desistir Ele te joga na mão de satanás E tira o freio de mão E fala Desce ladeira abaixo Querida É isso que é O apóstolo Paulo De entregar O apóstolo Paulo fala Entregou ele Deus a uma Atitude reprovável De mente A pessoa perde a capacidade De se arrepender Sabe quando é isso? Quando Deus tira a mão Ah, não quer não? Quando Deus tira a mão Você está entregue a si mesmo Consequentemente Entregue ao seu desejo Que satanás não vai desperdiçar Logo Entendeu? Então enquanto Deus está te apertando É porque vai dar forma Nesse barro querida Aguenta firme Porque vai ficar maravilhoso Não vai ser fácil O caminho Da cura É o caminho Da auto-humilhação E de deixar o Senhor Quebrar o que precisa ser quebrado Para o que é correto Ser estabelecido Para ele te ajustar Sabe a parede? Você tem o prumo, não é? Você vai construindo a parede Ela tem que ser construída Na linha do prumo E o prumo vai te mostrando Se a parede está reta ou não Se não vai dar uma barriga na parede A parede vai ficar torta Ela vai ficar torta Ela vai ficar frágil O espada-alma é o lugar No momento Da gente dar um start No prumo Deus coloca o prumo E se a parede está torta Ele vai derrubar Para fazer ela subir direito Porque se você não estiver Pronta Vai quebrar É igual o vaso No meio do meu processo De cura De libertação Eu estava fazendo Uma aula de cerâmica Na universidade Fazia arte E a gente trouxe O barro A argila E ela falou assim Abre A professora falou Abre com rolo E eu abri Eu e outros alunos Tinha cada um Na sua mesa de trabalho Abrimos o barro Ela falou assim Agora pega o estilete E vai passando a faquinha Na vertical Em todo o barro E à medida que a gente Ia passando Uns barulhinhos na lâmina E a gente ia tirando Umas pedrinhas Sabendo essas pedrinhas Tem que tirar tudo Tem que tirar tudo Então tem que passar a lâmina Bem pertinho Os cortes um do outro Para nenhuma pedrinha Passar de batido E assim a gente fez Quando eu acabei Eu falei assim Agora tudo na horizontal Ai professora Que canseira Por que isso professora E aquele tanto de pedrinha Um montinho de pedrinha Só subindo Só subindo Tira a pedra Tira a pedra Passa a faquinha Tira a pedra Passa a faquinha Tira a pedra Ai eu falei Ai que canseira Já estava cansada Meu braço estava doendo Acabou Acabou Agora vira a massa E faz tudo do outro lado O que? Ela fala Para de reclamar Helena faz logo Ah não professora Já estou cansada Eu era muito reclamona É uma área que ainda Tenho que vigiar na minha vida Ai eu não Estou cansada Professora Ela falou assim Helena deixa eu te explicar Se não tirar Todas as pedrinhas O que que acontece Quando você fizer A sua peça Você vai levar No forno E quando essa peça For a altas temperaturas A pedrinha Uma que tiver Vai rachar o vaso Você perdeu Todo o seu trabalho Então Eu sei que é chato Eu sei que é demorado Eu sei que faz doer Seu braço Mas é necessário Para o seu trabalho Ser bem feito E ai Deus começou A falar comigo É isso que eu estou fazendo Com você Eu estou passando A faquinha E as pedrinhas Estão Brotando Insatisfação Murmuração Inveja Chocarrice Autossuficiência Autossuficiência Orgulho Arrogância Os pontinhos Só subindo Se eu não Tirar isso de você Quando a vida Te levar A altas temperaturas Você vai quebrar E vai perder Toda a sua utilidade E a capacidade De reter O conteúdo Ruth se submeteu Eu fico pensando Que não foi uma coisa Tão fácil É linda a história Mas ela saiu Da sua terra Da sua parentela Dos seus deuses E ela foi para uma terra estranha Para um povo estranho Para o desconhecido Com uma senhora idosa O que vai acontecer? Agora eu sou responsável Por ela Ela é responsável Por mim Nós só temos uma outra Mulher não trabalhava Naquela época Nós vamos depender O que ela estava fazendo? Catando espiga Porque Deus mandou Quando vocês foram Fazer a colheita E a espiga caiu no chão Não pega Porque é assim Que eu vou alimentar O pobre O necessitado E a viúva E assim ela ficava Catando as espigas Na ilha de Boaz E vendendo Para trazer sustento Ela obedeceu E ela se posicionou Noemi falou Se coloca aos pés dele Aquilo era um gesto Que Ruth estava dando Uma intimada no Boaz Entendeu? Tipo assim E aí vai pegar ou não vai? Você vai me resgatar? Estou querendo Ela estava dando Ela estava falando Você pode ser o resgatador Porque você é parente E ele Era muito mais velho Do que ela E ele fica todo Puxa Você usou de benevolência Porque você é bonita Você é jovem Você poderia ter escolhido outro Mas você me escolheu E eu vou te resgatar sim Ele deu oportunidade Para um outro rapaz Que não quis resgatar Ele foi lá E resgatou a Ruth E o que eu quero destacar Cada uma dessas mulheres Tamar Perseverou e buscou Raab Acreditou E empreendeu Para o bem da sua família E Ruth E Ruth Obedeceu E se posicionou As três Boaz Marido de Ruth Gerou Obede Cuja mãe Foi Ruth Obede Gerou Jessé Jessé Gerou o rei Davi Davi Gerou Salomão Cuja mãe Tinha sido Mulher de Urias Já parou para pensar nisso? O descendente do trono de Davi Foi o filho de Betseba Como é que Deus restaura tudo? Aquele filho do adultério morreu Mas o outro filho que ela teve Com Davi Foi o sucessor de Davi Deus restaurando a sorte de Betseba Vitimada pela cobiça do coração de Davi E a gente sabe Qual é o descendente Que pisou a cabeça da serpente Jesus Nascido Na casa de Davi Descendente de Davi Filho de Davi Essas três mulheres improváveis Feridas Desprezadas Enganadas Prostitutas Estrangeiras Viúvas Improváveis Feridas Entraram na linhagem Do Messias de Deus Deus quer fazer algo em você Mas não é só sobre você A gente gosta de ter um Deus Que olhe só para o nosso umbigo Sim, Deus é um salvador pessoal E você é singular e única Mas não se gabe O pai Que Jesus ensinou a gente O pai nosso É nosso Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o teu nome Venha A nós O teu reino O meu Deus É o seu Deus É o seu Deus É o seu Deus É o seu Deus E ele me ama Tem um plano para mim E um plano para você E um plano para você E um plano para você Para alcançar outras pessoas Sarar outras pessoas E dar esperança A outras pessoas Porque Deus Não é Deus De bolinho De preferidos De prediletos Deus é o Deus Que estende a oportunidade Da salvação A todos Porque Deus Amou o mundo De tal maneira Nem todos vão querer Muitos vão desprezar Mas a mesa Está posta Para toda a humanidade Aquele que quiser Venha e beba Da água Da vida Que essa fonte Jorre através de você Porque essa promessa Que o Senhor deu Quem beber Da água Que eu lhe der Saúde Pelas águas Quem beber Da água Que eu lhe der Nunca mais Terá sede Mas não para Por aí Eu serei Nele Uma fonte A jorrar Para a vida Eterna Deus também Quer jorrar Através de você Para alcançar Outros Feche os seus olhos Eu não sei Eu não sei com qual Das três Você se parece Eu não sei se você É aquela que tem A visão E a disposição De Tamar Eu não sei se você É aquela que É muito preocupada Com a família Como Raab Eu não sei se você É desprendida A ponto de Fazer tudo Para abençoar Outra pessoa Como Ruth Mas eu sei Que nós Todas somos Mulheres Em um certo Lugar A gente Se encontra Nós somos Tão singulares E tão diferentes Mas em muitas Coisas Nós somos Tão parecidas E Deus te vê Deus vê o seu coração Como ele viu O coração De Tamar Deus contempla A sua fé Como ele viu A fé De Raab Deus observa A sua obediência E a abnegação Como ele enxergou Isso em Ruth E ele quer plantar Outras tantas Qualidades em você Ele quer fazer Florescer Tudo aquilo Que ele Planejou Para você Mas para isso Ele vai ter que Limpar o terreno Tirar as pedras A sujeira Os entulhos Colocar substrato Nutrir Colocar remédio Nas pragas Podar E o processo Às vezes Se estende um pouco E pode ser doloroso Mas eu quero te encorajar Vai valer a pena Porque o Senhor Corrige Mas nós temos Uma promessa Que ele nunca Coloca um fardo Sobre nós Que a gente Não seja capaz De suportar Jesus disse assim Eu estarei com vocês Todos os dias Até a consumação Dos séculos Ou seja Seja lá o que você Esteja passando Você não está Sozinha Então se abra Para a cura Se abra Para as águas Vem sobre nós Vem sobre nós Senhor Não seja tolerante Com a ferida Não vá para debaixo do tapete Gente Isso só atrasa o processo E as vezes piora Infecciona Peça o Senhor Peça o Senhor Para entrar na sua história Porque vocês são únicas Carregam também Uma história única Mas o Senhor Mas o Senhor tem todo o poder Para restaurar Como ele restaurou Tamar Como ele restaurou Raab E como ele restaurou Rute Colocando três mulheres Totalmente fora do padrão Como ascendentes do Messias Ó Deus Nós bendizemos o teu nome Nessa noite E nós agradecemos o Senhor Porque o Senhor Contempla A nossa dor E não está indiferente A ela Como o Senhor Fez de Lia Mãe de filhos Como o Senhor Trouxe descendência A Tamar Como o Senhor Restaurou A casa de Raab E de toda a sua família E deu a ela Filho Um filho tão doce E tão bom Que tomou por esposa Rute Ó Deus Os improváveis Estão na mira Do teu amor Os desprezados Os discriminados Os feridos Os partidos Os enganados Estão na mira Do teu amor Faz a sua obra Aquela que só o Senhor Pode operar Na vida de cada uma Das minhas irmãs Aqui Tira o medo Senhor Tira o medo E Ajuda Espírito Santo De Deus Ajuda Cada uma Das minhas irmãs No processo De rendição De submissão De obediência A tua palavra Que elas sejam Fortalecidas Nos dias Difíceis Para que o processo Avance E para que elas Floresçam Para a glória Do teu nome Obrigada Pela tua obra Em nós É muito bom Ter as tuas mãos Sobre nós Olheiro Porque as tuas Digitais Ficam em nós Enquanto o Senhor Trabalha Obrigada Em nome de Jesus Amém Deus abençoe vocês